A historinha de hoje é Borboletas Bailarinas, texto Regiane Mota, ilustração Valesca Félix. Borboletas bailarinas que dançam de baixo acima, vejam só como são lindas suas asas coloridas. Mas é mesmo de encantar, entre as flores estão a bailar, no ar, nas árvores, no chão, uma visão espetacular. Parece que as borboletas têm um segredo especial, pois giram como roletas e voam em espiral. Sejam brancas, vermelhas, coloridas ou amarelas, quem é que nunca se deparou com elas? Elas são mestras na hora de bailar. Alguns e outros não, elas conseguem assustar. Chegam lindas ao nascer do sol, mas vão embora ao entardecer. Se fecham como um caracol e suas asas não podem bater. Borboletas tão preciosas, não desanimam, são corajosas. Com suas forças, rompem casulos e enfrentam vários apuros. Queria que as borboletas fossem como passarinhos, que todas as noites voltam aos ninhos. Mas o que será que elas fazem nas noites estreladas? Ficam deitadas ou viram fadas? O que sei bem é que a noite vai e o dia vem. Então abra a janela e veja um lindo balé a passar por ela. Acompanhe novas narrações, inscreva-se no canal e dê um like no vídeo. Até a próxima!